Uma proposta, a gente se enrola e perde a minha voz Agora melhorou Hoje, eu sei que você gosta, então eu quero em causa Que assim você me deixa louco Hoje, assim, com medo, com sabor, eu quero mais seguir Não falo nada bem do que hoje, eu tô afim Eu dou a intenção de Deus, sempre pra mim, só pra mim Hoje, você não escapa, hoje, vem que a nossa festa é hoje Porque eu quero te pegar de novo Hoje, eu tô em casa, hoje, é sempre o primeiro Hoje, eu quero te pegar, gostoso Hoje, eu tenho uma proposta, a gente se enrola e perde a minha voz Hoje, eu sei que você gosta, então eu quero em causa Que assim você me deixa louco Hoje, assim, com medo, com sabor, eu quero mais seguir Não falo nada bem do que hoje, eu tô afim Eu dou a intenção de Deus, sempre pra mim, só pra mim Hoje, você não escapa, hoje, vem que a nossa festa é hoje Eu quero te pegar, gostoso Hoje, eu tô em casa, hoje, vai ser meu Hoje, eu quero te pegar de novo Hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa Hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa Hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa Hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa Hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa Hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa Hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa Hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa Hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa, hoje, eu tô em casa